Olha, quatro crianças ficam feridas após a mulher perder o controle de carro e capotar na PB 200, que liga a cidade de Serra Branca a Cochichola. A mulher continua internada em estado grave. Gabriel Barbosa, o número um, número um, número um, número um, ele tem informações direto aqui na tela, Gabriel. No Hospital de Emergência e Trauma, aqui de Campina Grande, três das cinco vítimas de um acidente de trânsito. Registrado na tarde desta segunda-feira na rodovia estadual PB 200, entre as cidades de Cochichola e Serra Branca, Cariri e Paraibana. Uma mulher de 49 anos conduziu o veículo que capotou na rodovia estadual. De acordo com o médico Guilherme Brito, o estado de saúde dela é considerado grave. O paciente foi trazido aqui para o nosso hospital depois de um grave acidente que eles tiveram automobilístico. Tem uma paciente adulta de 49 anos que segue em estado grave aqui no nosso serviço. E quatro crianças também foram trazidas pela equipe de resgate. Já tiveram alta depois de avaliação. Uma na observação pediátrica e a outra teve uma fratura de fêmea de cinco anos de idade que foi abordada pela ortopedia. Foi colocada uma fixação externa e agora está na enfermaria. Então elas estão orientadas? Elas conseguem relatar o que aconteceu na tarde de ontem? Isso. As crianças estão conscientes, orientadas, só com algumas queixas álgicas, né? Algumas ainda muito assustadas com o acidente, mas a paciente adulta não. Ela está em estado grave, rebaixada, precisando ter uma intubação orotraquial e de cuidados intensivos nesse momento. Por relação às duas outras crianças que ainda estão aqui internadas, há previsão de alta? Isso. A gente vai fazer algumas avaliações agora durante o dia, mas tem expectativa de alta para hoje. No caso da mulher, já dá para, por exemplo, prever alguma lesão, alguma parte do corpo comprometida com relação a toda essa situação? As próximas 48 horas são primordiais para a gente poder dar essa informação, né? Ela chegou a ter uma parada cardíaca que foi animada no primeiro ciclo, conseguiu reverter essa parada, precisou fazer drenagem no tórax bilateral, precisou abordar também o abdômen dela. É uma paciente que realmente está em estado grave e que ainda tem outras avaliações para serem feitas hoje durante o dia, que é o second look, que é a segunda avaliação que a gente faz, precisando tanto de exames laboratoriais, como repetir exames de imagem e continuar no leite de UTI. Com relação ao atendimento no local, você tem alguma informação que se ela chegou a ser socorrida previamente ou já foi encaminhada aqui para o Hospital de Trauma? Eu não sei certamente como foi o atendimento lá, mas ela foi trazida em estado grave, mas estável. Ela já chegou aqui entubada e estabilizada pela equipe de transporte. A condutora do veículo presta serviços à Secretaria Municipal de Educação de Serra Branca, transportando os alunos da região. Agora as causas do acidente serão investigadas. Pois é, eita senhor, atenção minha gente, olha, a vida adulta tem se resumido a pagar a conta. A história Phóxia da escola... A história...